Há essas precoixões? Ah, já sei qual seu filho vai ser grande A memória a todos aqueles chevemos Por que muito Saturday Estão esperando para fazer o tremo Enfesh았aste mas depois de ser feliz, se a gente quer sair, vai sair daqui de cidade, então ele continua a sair daqui de dentro E depois de ser feliz, você descoberta aqui Ah, que bom? Eu temos muito tempo A cara é de maro Tchau, tchau. O pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai. Dada 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.